Ela passou 52 dias em coma. Só conheceu o filho quando ele já estava com 5 meses de idade. Passou por mais de 15 cirurgias, 300 transfusões de sangue, duas paradas cardíacas e uma falência múltipla de órgãos. E por incrível que pareça, ela está aqui com a gente hoje. Bianca Toledo, muito bem-vinda. Olá, Michelle. Obrigada. Eu estou muito feliz mais uma vez de estar aqui na Rede Super. Essa emissora que abençoa milhares e milhares de pessoas em todo o mundo e que me abençoa muito também. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença. Bianca, para quem não conhece muito bem a sua história, conta um pouquinho, resumidamente, como é essa história sua de superação, essa nova vida que começou. Deus me curou. O primeiro milagre que Deus fez, eu posso dizer que foi a cura da esterilidade. Eu não podia ter filhos e eu engravidei. Mas com oito meses de gestação, eu houve uma complicação. E o meu intestino necrosou, interrompeu o fluxo intestinal e eu comecei a vomitar fezes. Eu fui para o hospital com uma dor abdominal aguda, achando que estava em trabalho de parto. E chegando lá não era nada disso. Eu fui transferida de hospital e resolveram tirar o bebê para salvar a vida dele. Mais um milagre. Ele foi tirado vivo e ileso. Mas eu não o conheci. Voltei para o CTI e tive uma septicemia gravíssima, com falência múltipla de órgãos. Chegando a quatro meses e meio de internação, com 52 dias de coma, mais de 15 cirurgias abdominais, mais de 300 transfusões de sangue, contraí a KPC, que hoje é considerada a pior bactéria multiresistente que existe, pneumonia, edema pulmonar, cirurgias no pulmão, fora todas as transfusões de sangue, mais de 300. Então, 18 minutos de parada cardiorrespiratória. É uma história que não existe literatura médica de um caso como esse. Como a falência múltipla de órgãos foi permanente e por muitos meses, em primeiro lugar, eles não sabiam dizer como que eu não morria. Porque falência de órgãos e o paciente vai a óbito em 24 horas, 48 horas. E, dois, como esses órgãos iam voltar a funcionar um dia, já que o Conselho Mundial de Nefrologia diz que rins falidos há dois meses nunca mais voltam a funcionar. Todos os meus órgãos estavam parados há quatro meses. Bianca, para quem é leigo, entende que não era para você estar aqui, né? O que você pensa disso tudo? O que passa pela sua cabeça que foi uma nova vida que você construiu? É como se você tivesse morrido e renasceu. Eu ressuscitei para dizer quem Deus é e o que Ele fez por mim. Eu já era cristã há 15 anos, mas essa experiência mudou a minha vida completamente. Revolucionou o meu ministério e aquela Bianca de antes não existe mais. Hoje está aqui para dizer que tudo isso serviu para que você, que hoje está em casa, saiba o quanto Deus é poderoso. Saiba que Deus existe. Ele surpreende a ciência em vergonha, em credulidade. E eu sou a prova viva do poder de Deus, eu sou a prova viva do poder da oração, eu sou a prova viva do amor de Deus, assim como todos aqueles que conhecem a Cristo são prova viva de que a misericórdia de Deus nunca vai desistir, de nenhum de nós. Deus me corou para fazer valer essa nova chance que Ele me deu de ser mãe, de ser uma missionária, uma pregadora, uma esposa, uma filha mais submissa, mais obediente, e infinitamente mais grata. O seu maior sonho, na verdade, você declarou que era ser mãe. Então, para uma mãe que ficou tanto tempo sem ver o filho, qual o sentimento que você tem de ter perdido esse tempo? Conheci meu filho, ele já tinha quase cinco meses, mas eu estava em restrição de toque. Ele só pude tocá-lo, ele já tinha sete meses, e comecei a participar da vida dele, já tinha um ano e meio, porque eu saí do hospital careca, com a pele endurecida, escurecida, com uma desnutrição severa que deixou meu rosto afundado, muito desfigurada, mãos em garra, braços encurtados, pernas encurtadas, e uma voz chamada voz de monstro. Então, não era para eu estar aqui. Pensar que eu não amamentei não ia me ajudar em nada. Pensar que eu não via a primeira consulta no pediatra, pensar que eu não via a primeira papinha, pensar que eu não dei as boas-vindas, pensar que ele podia ter ficado traumatizado, não ia me fortalecer. Eu ressuscitei em primeiro lugar para cumprir uma missão. A murmuração não ia me ajudar. A tristeza não ia me ajudar. A frustração, a decepção não iam me ajudar. A gratidão, sim. A gente vai ganhar um sorrisão. Como foi ver o Vitório pela primeira vez, depois de tantos meses? Foi emocionante, surpreendente. Ele me disseram que ele era meu filho e eu acreditei. Porque eu não vi nascer, eu não vi crescer, mas ele é a minha cara. Então, por incrível que pareça, ele me reconheceu. A hora que ele me viu, ele sorriu e a minha mãe disse que ele estava me esperando para sorrir. Ele era um bebezinho que todo mundo estranhava, porque ele só dormia, 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 não chorava, ele não ria, ele já estava com quase seis meses. E ela disse que teve um dia que ele era muito recém-nascido, que ela chegou a virar ele de ponta cabeça, segurou e falou, gente, esse bebê tem que chorar. Ela virou e virou e falou, será que ele é doentinho e tal? E aí ele foi, chorou, ela viu que ele era normal. E aí a minha madrasta que estava com ela, né, falou assim, ele está esperando a mãe, ele está dormindo, porque ele está esperando a mãe. Então, eu acho que aquela voz que cantava para ele, a gravidez toda, ele de repente não ouviu mais. E depois que eu cheguei em casa, ele virou outro bebê. Como Deus é perfeito e essa ligação, por mais que aparentemente tinha sido rompida, na verdade não foi. Hoje, Bianca, quando você olha para trás, pensa em tudo que você passou, o que vem à sua mente? Por que você passou por tudo isso? Deus deixou uma marca muito profunda, muito poderosa. Não só marcas reais no meu corpo, na minha alma, mas uma marca profunda na minha relação com Ele. e essa marca eu acho que sustenta esse chamado tão poderoso que Deus me entregou. O Senhor, Ele permitiu que eu fosse provada da maneira mais terrível que talvez alguém possa imaginar, mas no meio das piores dores e das maiores fraquezas, eu descobri o poder de Deus. e eu sempre falo que os fortes não conhecem o poder de Deus, porque é justamente nas vidas fracos que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, eu sei o porquê. Quer dizer, o pra quê, né? Eu sei o pra quê. O porquê todo mundo pergunta, mas se o nosso coração estiver quebrantado diante de Deus, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Bianca, para as pessoas que estão em casa nos assistindo e talvez estejam passando por uma situação parecida com a sua, estejam desenganadas, achando que a vida vai chegar ao fim, o que você tem a dizer para elas? Bom, o que eu tenho a dizer é que o Deus da Bíblia é real. Ele é amor, Ele é misericórdia. E talvez você se pegue questionando, será que eu mereço um milagre? E eu quero te dizer que essa não é a pergunta certa, porque ninguém merece. eu nunca mereci e por isso eu sou tão grata. Deus me fez voltar a viver sem que eu nunca tivesse merecido. Então, a pergunta é Deus me ama? E a resposta que eu te dou é sim, porque Ele te ama, Ele é capaz de tudo por você. E hoje, se você quer e se você crê, Ele pode fazer um milagre na tua história, na tua vida.